A história se repete. Novamente o TCU apontou irregularidades, ou melhor, superfaturamento em obras da Petrobras. Três contratos para o Comperge, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Foi orçada uma obra, uma estação de tratamento de águas, em 53 milhões de reais. E a mesma empresa vai fazer uma outra obra igual a essa, só que por 17 milhões de reais. Um terço do que a Petrobras vai pagar. Em outro prédio, o valor está 66% acima do valor de mercado. E na construção de uma subestação elétrica, o mesmo guindaste vai ser alugado por dois preços diferentes, sendo o maior preço 25% maior que o menor preço. Está na cara que é superfaturamento. Como as irregularidades somam 249 milhões de reais, Os técnicos não recomendaram a paralisação, porque é um valor baixo em relação ao total da obra. Estimado em 7 bilhões e meio de reais. Bom, ontem as ações da Petrobras caíram bastante. Eu já tinha feito um outro vídeo sobre a farsa da capitalização da Petrobras. Até hoje a Petrobras não me retornou um centavo sequer. Eu jamais vou poder falar. O petróleo é nosso, ou a Petrobras é uma companhia brasileira que ajuda o nosso povo, e blá blá blá. Não ajuda nada. Vai no posto de gasolina. O mesmo preço de sempre. Nosso dinheiro investido na Petrobras para ajudar o superfaturamento de obras. George Soros, que é um mega investidor com faro apurado para investimento, retirou todas as suas ações da Petrobras e foi para a Vale, que é uma empresa de verdade. Afinal, ele não é burro de deixar suas ações em uma empresa controlada por políticos, ainda mais do PT. Então, enquanto o povo fica deslumbrado aí com a Petrobras, as ações caem, as obras estão cada vez mais superfaturadas e o nosso dinheiro vai para o ralo.